Bom, meu nome é Lenita, eu sou analista de transferência de tecnologia da Embrapa Hortaliças e nessa edição da Hortitec a gente trouxe algumas das plantas alimentícias não convencionais, também conhecidas como PANC, para apresentar para o público, para tentar resgatar um pouco o conhecimento, o uso delas na alimentação e falar também um pouco da pesquisa do trabalho que a Embrapa faz com essas espécies. Aqui a gente tem a azedinha, que é uma folhosa muito utilizada no preparo de saladas, para misturar com alface, com couve, rúcula e ela tem um sabor bem azedinho mesmo, como o próprio nome diz. Na mesma linha para uso em saladas a gente tem a capuchinha, que tanto as folhas quanto as flores podem ser utilizadas, tanto para comer, para ornamentação e o sabor delas é bem picante, parecido com o agrião. A gente tem a vinagreira, é uma planta muito utilizada no Maranhão para fazer o arroz de cuchá, onde as folhas são utilizadas no preparo do arroz, mas também os frutos podem ser utilizados no preparo de doces e geleias e as folhas secas para fazer o chá de hibisco, como ele é bem conhecido. O chá de hibisco vem da vinagreira, né? Isso, vem da vinagreira, dessa planta aqui. A gente tem o muricato, que a parte utilizada dele é o fruto, que também é conhecido como melão andino. Ele pode ser comido, né, in natura ou também utilizado no preparo de sucos. E a gente tem um peixinho, que tem o nome, né, pelo gosto, que lembra o peixe, né, um lambari frito que a planta tem e ele é consumido empanado. Como está sendo esse resgate? Você está sendo muito gostado? Não, na verdade, a gente tem lá na Embrapa um banco de germoplasma, né, que a gente tem várias espécies das hortaliças, das não convencionais, que elas também são conhecidas. E a gente vai trabalhando, tentando trabalhar sistema de produção, estudando as plantas para ver quais têm potencial de serem utilizadas por produtores. Ainda é uma pesquisa básica, mas que a gente tenta trazer isso para uma realidade mais próxima do produtor. Vocês têm, assim, uma visão que pode chegar um dia que isso aqui é uma coisa mais comercial mesmo? Ou ainda é muito difícil? Olha, algumas delas já têm um potencial grande, assim, é mais, vamos pôr assim, que ela pode ser mais atrativa. No caso da Ora Pronobis, que é utilizada a folha, né, tanto para preparo de carne, peixe, refogada, quanto também para farinha, que ela tem uma concentração bastante alta de proteína. Então, a folha pode ser seca, triturada e a farinha utilizada em diversos pratos, né. Então, ela já tem um apelo maior para a indústria. Olha, a moringa é uma planta que a gente tem lá na nossa coleção e o estudo está começando a ser feito com essa espécie. Essas informações são acesso a público ou não? Sim, a gente tem o nosso canal de atendimento ao cidadão, né, que é embrapa.br barra fale conosco e também no nosso site a gente tem várias informações, várias publicações sobre cada uma delas e tem um livro disponível, não só da Embrapa, tem outras fontes, né, que abordam esse assunto das hortaliças não convencionais. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.